O empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu depois que ele realizou um peeling de fenol em São Paulo. Esse procedimento estético foi realizado pela influenciadora Natália Becker, no Campo Belo, zona sul da capital paulista. Esse caso, que antes tinha sido registrado como morte suspeita, passou agora a ser analisado como um homicídio, segundo informou a própria Secretaria de Segurança Pública. A doutora Letícia Arroba, médica dermatologista e também assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, vai conversar agora conosco para falar um pouco sobre o peeling de fenol, como ele funciona e exatamente como esse procedimento deve ser realizado para que o paciente não acabe numa situação como desse rapaz. Doutora, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui para conversar conosco. Boa noite, o prazer é meu. Doutora, quando nós olhamos para esse caso, muitas pessoas já ouviram falar do peeling de fenol, as imagens são impressionantes quando nós mostramos um resultado e muitas pessoas acabam olhando isso pelas redes sociais, acreditam que possam ser um paciente elegível para uma situação como essa. Eu queria um pouco do conhecimento da senhora para explicar para quem está em casa os riscos que um procedimento como esse tem, justamente como nós temos um caso tão triste para exemplificar o que aconteceu. Pois é, Rafael. É importante esclarecer à população que trata-se de um peeling profundo que vai atingir as camadas profundas da pele, diferente de um peeling superficial que acontece só uma descamação. Esse peeling é extremamente doloroso, a substância fenol tem uma toxicidade cardíaca, renal e hepática. Então, para fazer esse peeling, o paciente, ele, primeiro, tem que ter uma boa indicação e tem que ser avaliado por um médico. Tem que fazer essa avaliação, exames de sangue, uma avaliação cardiológica, eletrocardiograma. Para fazer, tem que ser em hospital, em centro cirúrgico, supervisionado, com monitorização cardíaca. Deve ter um acesso venoso, já que a medicação é tóxica, ele tem B, bastante hidratação e aguardar a aplicação entre as áreas que ele está tratando. Então, a gente divide o rosto em áreas anatômicas, é aplicado de forma sequenciada, mas aguardando 15 minutos entre cada tratamento das áreas anatômicas. É um procedimento que exige um conhecimento, um treinamento, um domínio dos efeitos colaterais. O que se mostra são só os benefícios, de fato, o resultado é muito bom, mas quando tudo dá certo. Quando dá errado, pode dar muito errado. Por isso que é necessário um cuidado e um acompanhamento médico. Eu queria frisar esse ponto, quando nós olhamos o que é necessário para fazer um procedimento dessa magnitude, um peeling profundo e quais são os meios que precisam ficar disponíveis para esse paciente. Eu queria ressaltar esse ponto mais uma vez com a senhora. Se um paciente chega, por exemplo, na sala de um médico dermatologista, onde eles verificaram que, nesse caso, o paciente pode passar pelo um peeling de fenol. Nesse consultório, é preciso ter um aparato de hospital para verificar os batimentos desse paciente e caso ele tenha alguma reação, para que ele seja atendido ali. Se isso não acontecer, se o paciente não verificar, inclusive, um medidor, para verificar até os batimentos dele naquele momento, esse procedimento é aconselhado não ser realizado. O paciente precisa ficar atento a isso também. Então, cortou aqui o fim. Eu não consegui ouvir, Rafael. Posso repetir, doutora? É importante a gente explicar. Está conseguindo me ouvir bem agora? Voltou? Agora estou. Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta, então. Doutora, quando a gente olha para os pacientes, como nós falamos aqui sobre o resultado, eu queria que nós possamos frisar para as pessoas nesse momento, quando ela chega no consultório de um dermatologista, o que ela precisa perguntar e solicitar de aparato médico, se pelo menos no caso dela foi recomendado esse peeling. Ali, nesse consultório, é preciso ter um aparato de hospital, como verificar os batimentos e caso ela precise de um atendimento, esse atendimento seja realizado ali. Não pode ser um consultório simples. Então, todo consultório médico que faz aplicação de anestésico, ele tem alguns instrumentos que, de fato, são uma exigência. Então, tem monitor cardíaco, tem os aparatos mínimos para um atendimento de emergência. É importante a gente explicar aqui o peeling de fenol localizado só na área dos olhos e na boca, ele pode ser feito em consultório com esses cuidados. Só que, em consultório médico, quando o peeling de fenol é feito no rosto todo, a gente chama full face, essa quantidade de fenol, ela pode trazer uma toxicidade. Aí, de fato, ele tem que estar no ambiente hospitalar, porque pode acontecer alguma intercorrência que vai exigir um atendimento mais importante, inclusive de reanimação. Então, ele precisa estar com monitorização cardíaca, ter ali um desfibrilador, que consultórios médicos, mesmo simples, quando a gente faz a injeção de anestésico, a gente tem isso disponível, inclusive uma série de medicações para reanimação. Então, todos os consultórios que a gente faz, procedimento ele tem que ter, mas consultório médico. Doutora, um outro ponto para que as pessoas cheguem no consultório e vão conversar sobre isso, nós tenhamos ali um cenário bem estabelecido. Quando nós falamos desse anestésico, é aquele que é injetável, e não aquele que é passado, por exemplo, na pele do paciente. Há uma distinção nesse momento? Há uma distinção. Inclusive, quando você aplica um anestésico tópico, você muda a permeabilidade da pele. Então, para o fenol, não é indicado anestésico tópico, que há algumas notícias da imprensa que foi o que ela utilizou. A pessoa utilizou o anestésico tópico, ainda fez um microagulhamento. Isso aumenta a permeabilidade e a penetração da medicação. Quando você vai fazer um pilim de fenol, a dor é muito intensa. É uma das causas da arritmia. Então, tem que ser feita uma sedação com anestesia, anestesista acompanhando esse procedimento. Doutora, quando nós olhamos para casos como esse, e vocês que trabalham com essa linha profissional, há um aumento de pessoas que não são gabaritadas, que não são médicas, oferecendo esse tipo de serviço? Vocês perceberam essa mudança de mercado? Que é muito mais algo para se obter dinheiro do que, de fato, a segurança desse paciente? Há um aumento, nesses últimos anos, dessa prática irregular? Infelizmente, Rafael, a gente tem observado cursos de fim de semana em que o profissional, ele acha que foi treinado. É muito diferente do treinamento médico que a gente tem de uma residência médica. Na residência de dermatologia, os residentes, eles acompanham doenças, as intercorrências que são, como tratar essas intercorrências, como evitar, na verdade. Então, deixar de fazer ou contraindicar algum procedimento também é ensinado na residência médica. Então, a gente tem recebido muitos problemas, muitas intercorrências, que muitas vezes acabam dessa maneira, né? indo para óbito, ou então cicatrizes muito severas. Sim. Doutora, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui e conversar com a gente. Infelizmente, um caso como esse é uma tragédia, gera uma repercussão muito grande. Nós sabemos que esse procedimento, o nome dele é muito comum, mas é preciso, pelo menos, levar o conhecimento de profissionais, especializados, médicos, para verificar o que pode ser feito e os alertas que precisam ser passados com, pelo menos essa foi a decisão, procurar um profissional capacitado. Muito obrigado por falar conosco, doutora. Eu que agradeço o espaço e a possibilidade de esclarecer a população. Sem dúvida. Uma ótima noite. Até mais.